Existe, sim, uma relação entre o cordel português e o cordel nordestino, sem dúvida alguma. Leandro Gomes de Barros é, sem sombra de dúvida, um dos maiores expoentes do cordel, da literatura de cordel, da literatura popular no Brasil. Juvenal e o Dragão e a vida de Pedro Sem, foi ele que escreveu, a mulher roubada também, se você ainda não leu, corra e não perca o trem. Reconhecido por ninguém menos do que Carlos Drummond de Andrade. E dali parece que houve um renascimento do nome de Leandro, do trabalho de Leandro. O fato da escrita, necessariamente, não é o que é mais importante, eu acho, na obra dele. O jovem Leandro, lá com 13 anos, 14 anos, ele com certeza recebeu a primeira instrução em Teixeira. Na Paraíba, em Pombal, veio Leandro, afinal, fazer o que bem queria. A Paraíba, em Pombal, veio Leandro, afinal, fazer o que bem queria.